Fala aí meus amigos investidores desse mundo cripto, estou trazendo para vocês a Reth, pessoal, isso mesmo Reth. Ela que está valendo 0,005395, subindo 11% só no dia de hoje. O market cap dela é de 100 milhões de dólares e o volume nas últimas 24 horas é o dobro do market cap 224 milhões de dólares. Ela tem 20 bi de supply circulante dos 20 bi de total de supply, o que é interessantíssimo para o token. Pessoal, por causa dessa baixa capitalização, se ela chegar a 1 bilhão de dólares ela pode cortar um zero, então vamos ficar de olho quanto a isso. O interessante é que esse projeto está na Binance e está apresentando um possível padrão de quebra para alta novamente, tentando explodir a média de 200. Vou mostrar tudo isso para vocês no gráfico, espero que vocês gostem, tá? Aqui, pessoal, a gente tem a Reth, eu vou para o semanal, para a gente começar pelo semanal. Veja, a gente tem um semanal que tem uma região de briga muito bem definida, que é essa região aqui, mas eu vou te falar porque ela não consegue passar do 0,006, tá? É por causa da média de 200 que a gente está aqui trabalhando ela nesse momento, a média veio caindo, a gente está trabalhando nesse momento. Tem quatro semanas que a gente tenta perfurar a média do diário, tá? Veja que a gente tem o MACD, Estocástico e RSI, todos os três subindo no semanal. Nós tivemos um cruzamento de média 8 com a média de 20 aqui e o preço não voltou para testar mais, se ficou trabalhando acima, apesar desse martelo gigantesco, eu vou mostrar uma hiper mega para vocês, consolidação para tentar romper a média móvel de 200 períodos do diário. Veja, a gente teve um setup maravilhoso de compra aqui, bateu o direcional, deu alvo, foi lá no direcional da média de 200, tá? E aí a gente entrou nessa consolidação aqui, eu vou marcar para vocês a consolidação, mas veja antes de eu marcar a consolidação para ficar bem visível para vocês. Nós temos essa linha rosa aqui, que é a média de 200, que não tivemos fechamento de forma alguma acima desse preço. Olha que coisa interessante, uma tentativa, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Estamos na décima primeira tentativa de fechar um candle acima da média de 200 e explodir para alta. Pessoal, se explodir na alta, aí a gente teria um alvo, né? Teria um topo aqui bem desenhado, a gente tem um topo e temos um fundo. E dessa consolidação, nós teríamos um alvo já perto de cortar um zero. Olha que coisa interessante, 0.00999 seria o alvo total de Fibonacci dessa consolidação aqui. Veja qual consolidação que você tanto fala, Raul Mário, onde o preço ficou brigando. Pessoal, olha só, o preço está brigando dentro desse range aqui, olha que coisa interessante. Então, enquanto o preço estiver dentro desse range aí, a gente tem um padrão de consolidação. E o que está segurando o preço é essa média rosa aqui, que é a média de 200 períodos. Olha que coisa interessante, o preço não fecha candles acima dessa média. Então, se o preço começar a fechar um ou dois candles acima dessa média de 200, aí eu acredito que ela vai sem freio lá para cima, pode entrar muito valor de mercado. Inclusive, ela pode trabalhar contra toda a possível tendência de baixa dos mercados internacionais no dia de hoje. Pode dar errado? Pode, porque toda vez que ela tentou romper a média de 200, o que aconteceu depois, pessoal? Ela caiu. Então, vamos ficar de olho. Olha que coisa interessante, nós temos um topo, fundo, topo, fundo, topo, fundinho, topo, fundinho, topo, fundinho. Olha que coisa interessante. E aí, a gente está tentando quebrar esse padrão novamente, tá? Então, vamos com calma, vamos devagar, vamos ficar de olho na REF. Se ela começar, se ela fechar esse candle acima dos 55, o próximo abrir e subindo, vai ser o primeiro fechamento. Isso já liga um alerta de um possível sinal mais forte de alta. Vocês entenderam? Deixa um comentário se você gostou da minha análise. Aproveita, deixa um like, seja um inscrito do canal, pessoal. Faça esse conteúdo com muito carinho para vocês. Lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço para vocês. E fui, galera. Até a próxima. Fiquem com Deus e de olho no gráfico. Fiquem com Deus e de olho no gráfico.